Música Ministro do Negócio Estrangeiro de Portugal, João Gomes Cravinho, até tem Primeiro Ministro de Portugal em resignação Lá foi o impacto da relação bilateral ao Timor-Leste Ministro do Negócio Estrangeiro, João Gomes Cravinho, ratona e declaração Benheira do Fórum, líder Ilha Pacífico União, Badalalima no Recém-Rua e a cidade Rarotonga, Ilha Cuc, Nova Zelândia João Gomes considera a decisão Primeiro Ministro de Portugal, né? Lá compatível O Primeiro Ministro de Portugal apresentou a sua demissão porque considerou que a decisão da parte da Procuradoria-Geral da República de colocá-lo sob investigação que não era compatível com a dignidade do cargo que ele ocupa Pessoalmente, e eu acho que qualquer pessoa que conhece António Costa sabe que ele funcionou sempre de forma absolutamente correta dentro da legalidade e dentro da ética que se exige a um alto funcionário do Estado português Contudo, a investigação tem de prosseguir e nesse sentido o nosso Primeiro Ministro considerou que era melhor afastar-se para que a investigação pudesse continuar dentro da normalidade e também para que o cargo de Primeiro Ministro não fosse negativamente afetado é uma postura republicana é uma postura de elevado sentido institucional e ético Lamentamos todos, naturalmente, que tenha sido necessário compreendemos e estou seguro que os resultados vão demonstrar que, de facto, António Costa procedeu sempre de forma mais correta Não, não, porque Portugal é um país que tem sempre uma grande continuidade na política externa Isto é assim desde o 25 de Abril Desde que Portugal regressou ou Portugal passou a ser um país democrático que nós vemos alterações do governo através das eleições mas uma política externa muito constante e os compromissos assumidos por este governo serão compromissos que, no futuro, outros governos levarão adiante tal como este governo também levou adiante compromissos herdados do passado Portanto, a continuidade da política externa portuguesa é uma garantia para os países irmãos para os países amigos de Portugal que a nossa relação não sofrerá nenhuma mudança Primeiro-ministro de Portugal, António Costa Resignando e Alorongito, Fulano Novembro, Tinané Também desconfia, envolve a corrupção Procurador Cira Temi Ministro de Infraestrutura, João Galamba Não dá suspeito formal Não suspende, chefe de gabinete, primeiro-ministro Nian Não oposição exigida Governo refere, tem que ter um imediato Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa Nos decida, tu dissolve o parlamento Não decida eleição cedo E o fulano, Março, Tinané O de Assainé, Saúne, Rússi Creze Equipa Cobertura, Giamman E o fulano, Março, Tinané